Olá, divos e divas! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos de volta pra fazer mais um teste maravilhoso do nosso livro Desperte a Diva, que existe em você! Nosso livro maravilhoso, que está nas livrarias, está na internet, está em tudo, gente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo vários links pra você comprar o livro e aí você escolhe a loja da sua preferência. Então é o seguinte, gente, algum tempo atrás, a gente fez um vídeo com a Maíra Medeiros, que é o teste Quem é Você no grupo do WhatsApp. Você pode clicar aqui e assistir. Ficou maravilhoso, né? Porque a Maíra é uma maravilhosa. Mas hoje a gente convidou uma pessoa tão maravilhosa quanto a Maíra pra fazer mais um teste do livro, que é ninguém mais, ninguém menos que a Suzana Vieira. Mentira, gente, né? A gente não tem dinheiro pra pagar o cachê da Suzana Vieira ainda. É o cover oficial dela no Brasil. Exato! A bicha mais maravilhosa dessa internet, com olhos claros, loira, maravilhosa, riquíssima, a senhora Maicon Santini, gente. Ficou maravilhosa! Que linda! Olha, agradeço maravilhosa, olho claro, graças a Deus, papai do céu deu, mais rica! A gente tá tentando, né? Gente, você que tá aí no SBT agora, contrata ele pra fazer a carinha de anjo. Ai, gente, olha aqui, a própria carinha de anjo. Exato, ela podia crescer e virar você. Ela é essa, Manuela, você já tá rica, vou ser você com 30 anos, já tá bom? Eu acho que a Doce Maria tem que fazer a versão jovem e ele poderia ser a Doce Maria. E a Joaquina também, assim, sabe? Ó, Silvio Santos, tá perdendo o talento. Maria Sofina, ela é bem malvada. Silvio, sai daqui! Gente, olha, tá vendo? Um show de interpretação. Silvio Santos, você tá perdendo a nova Maísa, entendeu? A nova Larissa Bagãoela. O novo colírio dos seus olhos, Silvio. Eu sou a Telecena. Oi, gente, tudo bem com vocês, um prazer estar aqui. Eu já tô rachando os livros deles, eu já li os outros livros também que eu não conhecia. É muito bom, gente, tem um teste aqui ótimo, que é como se você tá preparada para dar o brioco. Isso é, né? Ah, tem que ter uma ideia, gente. Não vamos contar. Esse não é válido pro Maicon. Não, porque a gente quer, bichona. A gente já nasce com o carimbo, você está apto para dar o brioco. Gente, vocês estão falando coisas que eu não sou bicho. Pode parar, viado. Conta pra gente o que você fala no seu canal. De tudo. Maicon tudo. De tudo. Gente, o canal dele vai aparecer aqui. E também vai aparecer no fim do vídeo, no botãozinho. Então você pode se inscrever no canal do Maicon. É, clica no botão que a gente fica feliz. Exato. Olha, já deu até uma operada. Então, Maicon, é o seguinte. A gente trouxe você hoje aqui pra falar de putaria, né? Porque a gente não gosta de putaria. Não, a gente é tudo exagélica. Só um pouquinho, exato. Então hoje a gente vai sair da nossa fase evangélica. Vai entrar na nossa fase erótica da Madonna. Pra fazer o teste, quem é você na cama? Olha, você é bom de cama, Maicon? Sou, amo. Olha, tá vendo? Então, eu tava até lendo no outro livro lá que falava de peixes e tal, né? O peixes, ele faz muito pra agradar o outro na cama. Isso é muito verdade. Tava escrito isso ali no sexo. Peixes gosta de... Uh, nananã. E eu tenho uma cara assim, mais de... Angélica. É, uma coisa mais fofinha, mas eu sou uma puta. Olha, gente. Então, sabemos que o namorado do Maicon passa muito bem, né? É, eu acho que é assim. Você vai escrever um livro, tem que escrever direito. Você vai dar a bunda, vai fazer um, sei lá, comer um cu. Tem que fazer direito. Senão não faz serviço. Fica em casa na verdade. Fazendo um terço. Olha o que a gente tá vendo, né? Mas tem vários tipos de pessoas na cama, então a gente vai descobrir qual é o seu tipo. É verdade. Porque a gente é dessas... Eu gosto de encarnar vários tipos. Tem dia que eu sou mais agressiva. Vamos ver o que vai dar. A atriz, né? A atriz. A atriz é assim, gente. Cada dia é de um jeito. Um dia é Paolo, um dia é Paulina. Então é o seguinte, a gente vai começar aqui, fazendo o teste. Tem quatro alternativas a cada pergunta. E aí, é aquilo que todo mundo já sabe. Eu vou explicar porque eu sou dessas. Que no final, a resposta mais respondida é a resposta. Entendeu? Resposta mais respondida. No final, a resposta mais respondida é a resposta. Exato. Leve isso pra sua vida. Leve isso pra sua vida. É um mantra. Assim que você comprar o livro da Diva, você vai entender. Acordou de um amor, pensa. Deus, a resposta mais respondida é a resposta. Vamos lá, gente. Esse teste vai te ajudar a se conhecer um pouco mais na cama. Afinal, é muito importante saber tudo sobre si mesmo na hora de atacar. Quando temos todo o conhecimento sobre quem somos e o que gostamos na cama, podemos explorar o prazer de todo o celular que tá tocando, gente. O que a gente faz agora? Atende o celular. É o namorado dele falando, cadê você, viado? Voltei. A Carolina Dick, mano. Eram as dez pessoas, tudo de uma vez. Adoro. Orgia. Quando temos todo o conhecimento sobre quem somos e o que gostamos na cama, podemos explorar o prazer de todas as formas que nos agradarem e que nos forem conveniente. E daí, se você gosta de picar frutas pelo corpo e jogar leite condensado por cima, cada um faz o que quer, né, gente? Eu tenho uma vez que picou maçã e botou dentro da pixirica, sempre ficou cuspindo na boca do cara. Com a pixirica? Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Você consegue tirar, tipo, as atornas. Era praticamente um clericô, né? Faltou só o... Então vamos lá. Primeira pergunta. Para te seduzir por completo, ele precisa... A. Ser muito bom nas preliminares. B. Ser um ótimo massagista. Adoro relaxar. C. Ser carinhoso e fofo. Ou D. Me pegar de jeito logo, sem pensar muito. D. Porque eu já sou fofo, carinhoso, sou bom de vermelha, já sou muito lenga-lenga, muito... Entendeu? Eu já quero que chegue ali com a madeira no prédio. Já chega com o pau duro e mede sem cuspir no pau. Ai, que horror, gente. Eu vou pegar, eu vou pegar. O que você gosta de fazer para apimentar sua vida sexual? A. Sou bem louca, estou aberta a tudo. B. Ultimamente transar entre o intervalo do jornal e a novela. A e que o O. C. Usar chantilly, morangos, calda de chocolate. D. Usar uma lingerie diferente. Então, eu não usaria chantilly, morango, calda de chocolate, essas coisas. Porque eu não gosto de botar comida no meio do sexo. Porque eu acho que é uma meleca, muito meleca. Tipo, qualquer coisa de leite condensado vira um negócio que eu acho de tequila. Eu, por mais, sempre estou falando. Aí, longe em que é diferente, geralmente eu vou dar uma risada. Imagina, a gente chegando assim. Ele é lepantinho, não? É, não. Espartilho, né? Mas a cara dele, ó. É, transar entre o intervalo do jornal e a novela. Aumentar a relação. Ah, eu sou bem louca, estou aberta a tudo. Vai, estou aberta a tudo. Olha, então, resposta A. Está vendo o namorado do Michael, ó. Chegar aqui de São Paulo, já sabe. Você se sentir uma pessoa mais sexy quando... Faço triptease, A. B. Quando me depilo. C. Quando compro uma fantasia. D. Quando uso salto alto. Ai, quando me depilo. Quando você depila. Eu faço um depilo, B. Olha, está bem... Você tira tudo, Marlon? B, gente... Eu gosto de tirar tudo. É uma garrafa lisa. Adoro. Pra você se masturbar, significa A. Prazer sem necessitar de uma piroca. B. Exercício diário, já que o boy não dá conta. C. Algo bom, mas tenho preguiça. D. Algo desnecessário, não curto. É... Prazer sem necessitar de uma piroca. Viu, gente? Mulheres independentes aqui. Amor, né, gente? Eu tenho que praticar. Meu dedo, minhas regras. Adoro. Minhas pulis, minhas mãos. Meu clitóris, minhas regras. Minhas regras. Adoro. Cinco. Em uma noite quente de sexo, o que não pode faltar? A. Uma boa preliminar seguida de uma pegação bem boa antes dos finais. Desculpa. B. Aquela soneca básica antes de tudo começar, senão eu não aguento. Aquelas bem velhas. C. Um belo jantar à luz de velas. D. O boy sentir prazer, ele em primeiro lugar. Uma boa preliminar seguida de uma pegação bem boa antes dos finalmentes. Olha, gente, tá vendo? Preliminário é tudo hoje em dia, né, gente? Vai esquentar antes de ficar pronto, né? Não, amor. Você vai fazer o miojo na água fria? Não dá, então. Exatamente. Olha, gostei. Esse Michael tá cheio das frases. Eu vou contratar ele pra fazer nossos memes. Michael Filosofal, né? Cinco. Cinco já foi, burra. Seis. Ah! Adoro, gente. Seis. Como costumam ser seus sonhos eróticos? A. Eu pegando um ator famoso ou vários. Olha! Olha! Você sabe que tem um ator que se você pegar ele, você já entra na Globo direto, né? Ah! B. Só o fato de dormir já é erótico pra mim. Adoro. Olha. C. Normalmente sonho com comida. D. Sonho com o meu boy mesmo. Umas coisas românticas. Eu pegando um ator famoso ou vários. Olha, que chique. Eu acho chique. Chique alguns, por exemplo. Zac Efron. Justin Bieber. Ai, o Justin. Você gosta do Justin? Gosto. Gosto. Ah, não. Eu acho que ele é gostoso. A personalidade dele não é uma coisa que me apaixona muito, assim, mas o resto é gostoso. Sete. O que você faria se fosse homem por um dia? Sabe? Eu não esperava que fosse um homem porque eu falei de esposa, mas eu acho que cabe. A gente não conversou a pergunta. Eu achei assim, ó. Eu acho que comida. É, né? Vamos ver. Vamos substituir. O que você faria se você fosse hétero por um dia? A. Usaria meu pênis de todas as formas possíveis e inimagináveis. Isso é bem engraçado. Tem vários amigos que falam isso. O que elas fariam com pinça? E a mulher pensa muito isso. B. Tiraria uma soneca só pra saber como é acordar de pau duro. C. Assistiria ao futebol o dia todo, coçando o saco e tomando cerveja. D. Não sei. Acho que ficaria envergonhada de olhar meu próprio pênis. Imagina. Bom, se eu fosse hétero, pensando como hétero, um dia eu ia assistir futebol, coçando o saco e tomando cerveja. Ah, e pode distrair, né, gente? Uma coisa bem héterosinha. A gente faz isso assistindo o show da Madonna, por exemplo. É. Lá aqui em casa. Um DVD da Celine Dion. Ai, eu acho chique. Isso. Tomando uma cerveja, né? Que chique. Com a casa sebrando um dedinho assim, sabe? Do que você gostaria que seu boy se fantasiasse pra você? Olha, a gente deve... Como é o namorado de Gabriel? O nome é Gabriel. Gabriel, ó. Então essa parte é pra você, amigo. A. De bombeiro, policial ou médico. B. Não ligo pra essas coisas. De pijama já basta. C. De algum personagem da minha série preferida. D. Se ele aparece fantasiado, eu começo a rir. Olha, eu tenho um fetiche com algumas fantasias, mas não fantasia. Se eu souber que a pessoa não é que ela tá só usando a roupa, eu começo a rir. Ah, entendi. Sim. Mas eu acho muito sexy e farda de uma maneira geral, assim, bombeiro, policial ou médico. Só que eu vou responder a D se ele aparecer fantasiado pra começar a rir. Viu, amigo? Então sem fantasia. É, eu acho mais seduzente assim, tipo, ah, uma samba canção, pinto mais solto. Ah, moletom. É, uma coisa assim. Fantasia não. Fantasias que deixam o peru solto. Adorei. É isso. Nove. Pra você, filmes eróticos são... A. Super excitantes. Adoro. B. Perda de tempo. Acho super sem graça. C. Tão toscos que dá pra assistir pra dar risada. D. Ai, acho tão pecaminoso. Super excitante e adoro. Tá vendo? Claro que há tipos de tipos, mas eu só procuro os que são excitantes. Sim. Porque tem uns que realmente dá pra você rir muito. Tem, tem. Tem uns muito toscos. Inclusive, tem uns filmes brasileiros que a interpretação é maravilhosa, assim. É tipo o Mutantes Caminho do Coração, sabe? A. Aquele povo deitou um... Décima e última pergunta. Na hora H, ele broxou. Como você age? A. Caio de boca pra ver se dá uma acordada. A. B. Me irrito e prefiro dormir e deixo pra outro dia. C. Ligo a TV para vermos algo juntos e deixar ele desencanado. D. Converso com ele e digo que está tudo bem. Que não tem problema. Não tem problema. Ligo a TV para vermos algo juntos e deixar ele desencanado. Olha, você pensa no bem-estar dele, então. Não, nem pensar no bem-estar, gente. Broxou porque não está afim. Não tem que ficar assistindo. Tá vendo? Não é. Acontece, né? Acontece, gente. Tem gente que fica muito encanada com esse negócio de broxar, mas eu acho que é que assim, né? Parece um nóis. Não sei como disfarçar se não está olhando o negócio, né, gente? Migo, ó, tá vendo? É, relaxa, vai. Bota o Netflix aí, meu amor. Ele vai ver o Black Mirror, né? Daqui a pouco volta, quando você menos espera. Porque fica mais sedenta, mais desorda parada. A pessoa fica mais tensa e que não sabe o mesmo negócio. Viu? Mulheres que colocam muita pressão em cima do homem. As bichas também que colocam pressão nos namorados. Fica aí um recado pra vocês. Marcos Santini acabou de falar tudo. É, meu amor. A massa do bolo se desandou. Você joga fora. Agora a gente vai fazer uma contagem aqui. Que a gente tem que parar o vídeo pra contar, porque, né, nós somos de humanas. E a gente trazer resultado aqui na foto. Nós somos de humanas, eu sou loira original, ela acabou de se pintar loira. Será que é rosa, coitada? Não, você tem que fazer uma foto aqui dentro dessa foto. Mas é difícil. Questão de três dias. Foram mais respostas? Ah, né? Então, ah, Marcos Santini. Deixa eu ver. Vamos ver. Você é um furacão na cama. Ah! O que que saiu pra mim? Vamos lá. Saiam todos da frente, pois você chegou. Você é bem fogosa na cama, adora fazer sexo. Se fosse só por sua vontade, você faria todos os dias, mais de uma vez por dia, dependendo. Com você não tem tempo ruim. Você acabou de acordar? Bora aproveitar que ela é deitadinha pra fazer uma brincadeira. Na hora de dormir? Bora aproveitar que ela já deitou pra brincar mais um pouquinho. E assim é o que dá segue. Você é quase uma ninfomania. Qual que é a diferença de que você consegue se controlar um pouco? Bem, eu disse um pouco. Porque com este histórico, eu nem duvido que você seria capaz de se pegar até nos vatos de cemitério no velório de parentes. Gente! Já se pegou no velório? Adoro. Não, mas senhorinha. Por que não? Já tá morto pra fazer um vídeo, gente. A pessoa já morreu por ela, tá tranquila. Vai esperar. Exato. Ah, vou ali dar uma trepadinha e volto, gente. Eu acho que é. Tem que pensar assim mesmo, gente. Olha, nessa nossa vida, a gente tem que fazer o que a gente tem vontade. Se quer transar, transa, gente. É, meu amor. E se você quiser saber as outras respostas, você vai ter que comprar esse livro, né? Porque a gente não vai dar aqui. É bem pra você mesmo ir lá e comprar, porque você já é curiosa. Mercenárias mesmo. Gente, olha, precisa pagar a conta desse apartamento, entendeu? Precisa fazer um monte de coisa que depende do dinheiro de vocês, que a gente já produz conteúdo de graça aqui pra vocês, todo dia, toda semana. Então custa, custa! Custa quanto? Uns R$35, R$40, você lembra assim, mas... Não vamos falar o preço, tem que entrar no link aqui embaixo. É, é... Custa uns piiii! É, é isso. Vai estar na promoção, ó. É verdade, Black Friday. Vai estar no Brasil adoro. Ah, sim, né? Black Friday começa em janeiro, termina em dezembro. E outra, por exemplo, o Natal já passou, o Ano Novo já passou, por que não comprar um presente pra você depois que chega passar o Natal, miga? Agora tudo tá mais barato. Não, é realmente divertido, gente. Sabe, sabe pra quê? Vou dizer pra quê? Onde eu coloco esse livro aqui? No banheiro. Cara, cocôzinho meu, eu vou... Cara, cocôzinho meu vai ser um teste desse, gente. Juro. Eu achei chique, inclusive, queremos cenas desse momento. Manda. Vamos fazer um snap no banheiro fazendo os testes aqui do livro. Miga, esperando que você tenha gostado do livro, tá autografado, porque a gente é dessas, entendeu? Ah, maravilhosa. E é realmente divertido. Eu acho que vale a pena você fazer o teste, pelo menos eu dubriou com ele. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente adorou, foi ótimo. Vamos vir aqui conhecer a residência de vossas senhorias, de gravar pro canal de vocês, falar com o público de vocês, que esse povo todo mundo de fone colhido maravilhoso. E é isso, gente. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Me dou tudo o que vocês fazem. É muito divertido, muito criativo. E vão lá também, caso vocês não conheçam, mas eu acho difícil, mas caso não conheçam, vão lá conhecer também, que ele é maravilhoso. Ele aparece pelado no canal dele, inclusive. Se inscreve no meu canal, gente. Venho, vamos, vamos ser amigos, vamos ser... É o que eu falo, gente, olha lá, se inscrever é de graça, se inscreve. Se inscreve, só um botãozinho, gente. Lá que eu vou ser regulada. Pode ser que um vídeo de outro você não goste, não goste, mas não vai fazer diferença nenhuma pra vocês. Esse desejo não tá aqui pra fazer mal, não. É só pra entregar vídeo na tua casa, pronto. E é aquilo que eu sempre falo, não gostou de um vídeo? Pau no cu, gente. Passa pro outro, assistiu um outro. Exato. Mas por favor, foi bem. É isso, gente. Se inscreva no canal do Maicon Santini, vai aparecer aqui o botãozinho. Se inscreva no nosso canal, comenta o que você achou desse vídeo, entendeu? Que a gente quer saber de vocês. E até a próxima. Até a próxima. Um beijo, tchau, gente. A gente vai deixar ele enganchado aqui mil anos. Isso.